Oi, meu nome é Selma, morava em Santo Inês, morava com minha avó em Santo Inês, aí eu engravidei, a gente muito pobre, quando eu tive meu filho, minha avó deu meu filho. E aí todo o tempo eu tentei, assim, a procura do meu filho, a procura do meu filho. Teve uma vez que eu passei com frente a casa dele e a mulher me chamou, a mãe dele, porque é a mãe dele hoje. E aí ela me disse, só que Selma, é teu filho, o Pablo. E aí eu não tive coragem de esperar meu filho, porque eu fiquei muito emocionada por ver meu filho, porque era outra pessoa. Aí, gente, eu tô pedindo pra vocês, quem ser mãe. Porque eu sei que vocês que é mãe, vocês fazem tudo pelo filho. E eu queria pedir pra vocês, me ajudaram a chegar até meu filho. O nome da mulher que cria ele é Vera. E eu queria muito conhecer meu filho, pra não poder pedir perdão pra ele. E hoje eu sei quem ele é, mas nem por isso, não é por isso que eu tô pedindo pra todo mundo me ajudar. Porque meu filho é o Pablo Vittar. E eu queria que todos os fãs dele, a população de todo o Brasil, entrassem, curtissem esse vídeo, pra poder eu chegar até meu filho. Ele mora em Uberlândia. A Sube disse que ele mora em Uberlândia, Sube em Santo Inês. Quando eu fui lá agora, em Santo Inês, a procura dele. Aí uma mulher foi e me falou o local que eu podia ir procurar. E eu fui na casa dessa mulher, ela me falou. E aí ela ligou pro filho dela, e o filho dela falou que o Pablo, é o Pablo mesmo que é meu filho. O Pablo Vittar. É por isso que eu tô gravando este vídeo, pra vocês me ajudarem. Todo mundo, você que é mãe, você que sabe que quer perder um filho, me ajuda, pelo amor de Deus. Pra ele encontrar meu filho, e poder pedir perdão pra ele. E poder abraçar ele, sentir o cheiro dele, como ele cheira. E poder um dia dar um abraço nele. E poder beijar meu filho. Olha, Pablo, se chegar até você esse vídeo, você tem uma mãe também aqui. Me transforma, sabe, na verdade que é a sua mãe dela. Você tem uma mãe que me teve, que me sentiu dor, por você dar de você, feita, porque você era tão grande, meu filho. Eu sofri tanta dor. E você nasceu tão saudável, tão bonito. Minha avó não deixou nem dar peito pra você. Porque eu saudava você. Porque nem o meu pé te chupou. Mas não foi porque eu quis, foi minha avó, meu filho, que fez lidar. Me dá pra essa mulher, o nome dela é Vera. Ela morava em Santa Inês. E eu sei que meu filho mora em Uberlândia. E eu fico assistindo teus vídeos, vendo meu filho dançar, a coisa mais linda do mundo. Oh, meu amor. Por favor, gente. Deixa eu conhecer meu filho pessoalmente. Pra eu poder abraçar ele, beijar. Sentir o cheirinho dele, Jesus. Então, gente, por favor, me ajudem a encontrar o meu filho, gente. Por favor, eu me peço em nome de Jesus que me ajudem. Obrigado, gente.